Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos nessa, hoje não vai ser live, hoje vai ser um vídeo normal, porque meu sinal não tá legal, então a gente vai fazer pelo vídeo normal, vamos falar hoje sobre o oitenta e seis, oitenta e seis, grande tu és ó pai, o sino é lindo né, maravilhoso o sino, e é um dos queridos também. Vamos começar então, primeiramente começar dando uma curtida nesse vídeo, por favor, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, quem não me segue lá no Instagram, eu sou a Biner Borges, é o Instagram e lá a gente faz as lives diárias, tá, com os convidados, quando temos os convidados, que não é o caso, hoje, mas as lives diárias acontecem lá no Instagram, então, se os irmãos se interessarem, quiserem, segue lá no Instagram, que vocês vão ter aí as lives também, todos os dias, tá bom? Vamos falar então do oitenta e seis, o nome do compositor da melodia de sino, é William Marion Runway, Runyan, 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 Runyan não é Runyan, William Marion Runyan, inglês é osso né, mas tudo bem, vamos lá, ele nasceu em 1870, morreu em 1957, ele era filho de um pastor metodista, e a partir dos doze anos de idade, ele começou a estudar música, e muitas vezes serviu como organista, na igreja do pai, tá, com vinte e um anos, ele se tornou um ministro metodista, e realizou vários pastoreados no Kansas, também foi nomeado como evangelista central da conferência metodista, e sua participação durou cerca de vinte anos, então o cara era muito ativo, né, nesses serviços, nesses serviços religiosos, né, na igreja metodista, e ele foi o compositor desse cântico, que é muito conhecido, inclusive, no meio, né, no meio cristão, em várias igrejas usam-se essa melodia, com vários, com várias letras diferentes, né, como é o nosso caso também, mas o título original desse hino é Great Is Thy Faithfulness, quão grande é a fidelidade dele, né, do Senhor, traduzido esse, esse, traduzido, este título, às vezes as palavras me esforam, os nomes perdoam, mas tudo bem, é, então, traduzido desse título, nos mostra, e também a letra do hino, que o sentimento se assemelha, né, às palavras que estão aqui no nosso inário, tá bom, então, basicamente, né, o sentimento, a forma de louvor é o mesmo, é bem parecido, eu vou deixar também salvo no, nas sugestões, tá bom, pra vocês também ouvirem, se quiserem, a letra original desse hino. Vamos ler, então, o que que esse texto nos fala. Então, esse hino aqui é um livro, é uma declaração, né, uma declaração total pela grandeza do Senhor e seus feitos, suas maravilhas, suas características, as suas qualidades, que só tem qualidades, né, uma declaração de amor. Eu diria que, é, eu, né, quando eu tava lendo assim, não é no sentido ruim da palavra, mas é um puxa-saquismo, é um puxa-saco do Senhor esse hino, né, porque ele realmente remete o Senhor, né, coloca o Senhor onde ele deve estar e onde ele está, né, nas alturas que é, é o todo onipotente, todo onipresente, né. Eles nos, 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 nos dá essa, esse texto maravilhoso, que é um, não precisa nem, às vezes, o, né, é poesia pura, poesia pura. Grande tu és, ó Pai, em lealdade. Olha isso. Tem até uma, me veio uma vez, uma vez não, uma vez eu assisti um vídeo de um palestrante falando sobre, sobre o canto das baleias, o canto das estrelas, inclusive, né, e aí ele coloca de uma forma, ele, ele, ele faz, ele coloca esses dois cantos juntos, né, a explosão de uma estrela, o nascer de uma estrela, o canto das baleias, ele coloca as frequências juntas e parece um hino, parece realmente um canto de louvor ao Senhor. Então a gente vê que tudo na terra, tudo na terra, né, desde o canto dos passarinhos, desde a beleza das flores, a beleza da natureza, tudo, tudo enaltece o poder do Senhor, toda a sua criação, né, dá glórias a Ele a todo instante. E é o que nós devemos fazer também, não é isso? Então esse, né, é um hino onde a gente realmente solta o coração de, rasga o coração, rasga o peito pra poder falar das bênçãos do Senhor, das grandezas, das suas belezas, das suas maravilhas, de todo o bem que Ele fez na nossa vida e faz na vida dos outros, na nossa, no mundo todo, né, então é basicamente isso. Então, pra tocar esse hino é realmente uma... se colocar num sentimento de gratidão, né? Encher o peito, sabe? Encher o peito parece que vai explodir o peito de tanto amor, de tanta gratidão, de calor, sabe? Aquele calor gostoso, sabe? Pensar, pensar, né, pensar, tentar jogar essa imagem, né, essa declaração, um fogo, um fogo que não é um fogo que queima, mas um fogo que aquece, né, que é muito... é mais ou menos isso, né, que eu pensaria nesse hino. É um hino em ni bemol maior, ele não tem muitos... não tem tantas modulações, né, algumas, mas todas as vozes estão praticamente sempre juntas, né, sempre nessa harmonia, com as mesmas figuras rítmicas. É... O que mais que a gente pode falar desse hino? Acho que é isso, falamos tudo. Não falamos tudo que a gente nunca fala tudo, né, mas seria mais ou menos esse sentimento, né, então um som caloroso, um som bem profundo, bem denso, né, pra poder falar, porque a gente realmente está tendo certeza do que nós estamos falando. Vamos tentar tocar pra nós ouvirmos? Lembrando sempre, irmãos, é isso, são ideias de interpretação, ideias de como se colocar no sentimento pra poder tocar um hino, pra poder tocar uma música, né, porque a gente quer sempre ter um propósito, querer mostrar uma imagem, querer mostrar algo com o que nós estamos tocando, tá bom? Perguntaram, hoje pra mim, lá no Instagram, perguntaram como que você faz pra colocar esse sentimento. Primeiro eu tento entender esse sentimento, né, entender o sentimento do hino. Canto, primeiramente, vocês vão perceber que eu sempre, né, tento cantar um pouquinho antes. Se os irmãos darem cantar tudo, é maravilhoso, eu vou tentar fazer, trazer uns convidados cantores também, pra gente poder trabalhar isso também no canto, porque é muito importante. Quando a gente canta, a gente tem a certeza do que a gente quer, e aí vai sair no instrumento. Façam atenção a isso, sempre que os irmãos cantarem algo, este canto ele vai espelhar no que os irmãos tocam. Então eu sempre aconselho cantar antes. Normalmente, cantando a gente, normalmente não, quando a gente canta, a ideia tá se formando já na nossa cabeça. O sentimento já tá aqui, e a gente já tá exprimindo esse sentimento pelo canto. Quando a gente for tocar, fica muito mais fácil de exprimi-lo também. Se quiserem descobrir essas cores, sempre, o estudo das escalas nos ajudam bastante, né. Então tenta fazer uma escala, colocando os sentimentos, tenta fazer uma escala num sentimento mais alegre, num sentimento mais triste, mais calmo, né. Isso ajuda bastante. Ok, gente, vamos tentar fazer esse exercício antes de tocar o hino? Vamos fazer uma escala de do maior? Vamos fazer um sentimento alegre, jovial. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora, algo mais introspectivo, mas tentando buscar um som mais sombrio, né. Vamos, quando a gente tá tocando um hino de funeral, por exemplo, né, já muda o clima. A gente já se coloca mais pra dentro, reflexivo com o que aconteceu, com a alma que se perdeu. Vamos ver. E aí a gente tenta fazer um... A gente estufa o peito para aquele hino de batalha, soldados, somos, soldados valorosos, por exemplo. Então vai ser um som com mais peso, com mais força, com acento também. Tentar fazer isso, sabe? Esses exercícios é como se fosse... É um teatro, né? A gente está interpretando, a gente está tocando, né? Interpretando um papel, um sentimento, um personagem. Então se os irmãos fizerem esses tipos de exercícios, ajuda e muito. Porque só de mudar a intenção, já muda o som. Se os irmãos perceberam que até quando eu estava descrevendo o sentimento, eu já ia me colocando no sentimento, né? O clima muda totalmente. Então é isso, né? Tudo é estudo e prática. Então na primeira vez não vai sair. Mas não tem problema. Continua fazendo, continua fazendo, 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 fazendo. Até os irmãos se sentirem à vontade com isso e conseguir colocar esse sentimento. Tá bom? Então aqui a gente vai entrar num sentimento de amor, de declaração, de agradecimento, de como eu sou sortudo, como eu sou feliz em ter o Senhor, como eu sou pastor, como eu sou feliz em tê-lo na minha vida e entregar a minha vida pra ele. Então esse é o som que a gente vai tentar buscar. Tá bom? Vamos tentar tocar então o ensino? Tchau. 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 Mais ou menos isso. Acho que é isso, né? Sempre tentando buscar, né, irmãos? Ninguém... Nós não somos perfeitos, né? Sempre estamos aprendendo. Então o importante é estarmos preocupados em demonstrar, estarmos preocupados com essa busca, em fazer o nosso melhor, em realmente dar sentido a algo, né? Não fazer por fazer. Tá bom? Então acho que é isso. Hoje a gente só vai falar do INU86. Agradeço aí a presença de todos. E por favor, comentem também o que os irmãos acham. Que fica um desafio aí pros irmãos. Quem quiser participar, tenta fazer uma escala mostrando algum sentimento. Marca a gente. Marca lá no Instagram ou até mesmo aqui no YouTube. E mostra pra gente. Eu quero ver os irmãos também colocando em prática isso. Não adianta também só assistir e não colocar em prática. Vamos tentar colocar em prática. Vamos estudar, irmãos. Vamos pegar nossos instrumentos e fazer acontecer. Tá bom? Então é isso. Precisando de alguma coisa, eu estou à disposição sempre. No que eu puder ajudar aí com dúvidas. Enfim. No Instagram ou no YouTube eu tento sempre responder. Tá bom? Fiquem com Deus e amanhã a gente se vê. Paz e Deus.